Fala galera, estamos aqui com o lançamento do novo dinossauro aqui no Path of Titans, o Aquilobator e cá estamos com a nossa criatura que já se apresentou aqui para vocês. Temos as nossas três versões do nosso Aquilobator, ao qual vocês estão vendo aí agora e eu vou escolher algumas aqui para a gente já começar a jogar. Ah, e claro, também temos a versão Macho e Fêmea, ao qual vocês também estão vendo aí. Além também das três versões padrões que a gente tem aqui, ó. Muito bonita, aliás. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aquele Quetzel voando, se afastando da gente? Ele chegou até aqui e me deu essa comida e foi embora. Simplesmente fez isso. Parece até que eu pedi entrega. Enquanto isso, eu estou crescendo aqui, ainda preciso chegar na fase adulta, mas pelo menos a gente tem um alimento agora. Muito bom. Acabei de encontrar aqui um Quentrossauro e um Estego. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos o Estegossauro. Quentro já se posicionou ali, ó. Bora. É agora, galera, é agora. Não viu a gente. Vamos lá. Aí, saltei. Beleza. Mordendo aqui. Aí. Vou morder. Nossa, sabada. Aí, a sabada. Aí, aí, aí. Corre, corre. Caraca, velho. Eu caí no meio dos dois. Vamos correr aqui, tentar pegar uma velocidade. Na real, eu acho que eu vou ir direto pra água, porque assim eles não vão ficar me seguindo. E com certeza eu estou me seguindo aqui, fervorosamente. Ah, eu consigo saltar aqui, ó. Não tem problema. Com certeza eles vão parar de me perseguir daqui a pouco. Eu acho. Eu espero. Vamos correr ali, ó. Vou saltar aqui. Vambora, vambora, vambora. Aí, pronto. Saltei. Aí, caí aqui. E ele teve que ficar parado lá atrás. Ó, está dando a volta agora. Ih, ficou preso. Realmente deu ruim, galera, mas eu vou correndo. Ó, o Quetzal aqui. Ah, não, não. É o Quetzal. Não, ele está... Pega. Sai, cara. Ah, vou saltar nele. Boa, boa. Vambora, vambora. Vamos lá, vamos lá. Ele está fugindo. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Nossa, quase que eu consegui pegar ele. Ia ser bonito, velho, se eu pegasse no ar. Nossa, ele está dando a volta. Ele vai tentar me picar. Galera, deu ruim agora. Olha, está aqui. Toma. Morde ele. Ai. Consegui desviar. Beleza, vamos para dentro da floresta, porque ficou sinistro agora. Beleza, já me recuperei aqui. E, aparentemente, ele foi embora. Ele está fugindo agora. Olha lá ele. Ah, ele se foi. Eu não acredito. O cara é muito medroso. Poderia tentar, né, lutar com a gente um pouco. É, ia ser complicado para ele, porque se a gente grudasse atrás, ia dar muito ruim. Então foi espertinho, na real. Acabei encontrando aqui uma manada e passou um cara do meu lado. Opa. Que isso? Ele está lutando e espera aí que ele está ferido. Eu acho que será uma excelente presa para a gente. É um ceratossauro ferido. Olha, ele correu para lá. Tá. Ele está lutando. Toma. E aí, beleza? Deixa comigo que entro. Finalizo ele. Pode deixar. Vamos só pegar ele aqui, ó. Ele está correndo para a água. Eu não acredito. Volta aqui. Olha. Aí, saltei para o outro lado. Só esperar agora. Chega aí, meu pequeno ceratossauro. O que entro de um lado e eu do outro. Ah, não. Ele vai se afogar. Sério mesmo? Vamos pegar aqui, ó. Toma. Mordi. Beleza. Mais uma mordida. Não. Ele está escapando. Ele está caminhando aqui, ó. Nossa. Vamos atrás. Vamos atrás. Aí, grudei. Toma. Nossa, ele vai me morder, eu acho. Espera aí que eu vou ter que me afastar um pouco. Ah, pronto. Eu ia tentar dar um ataque de oportunidade, mas não foi dessa vez. Tá, o Kentrossauro foi embora junto com o seu grupinho. E eu tinha visto o Aquilobator, só que ele sumiu. E... O Ceratossauro ainda está vivo ali, ó. Ah, lá está o Aquilobator, ó. Acabou de passar. Vou gritar. Aí, ó. Ele me viu? Acho que sim. Está olhando para cá. Com certeza me viu, né? Eu estou, tipo... A amostra. Espera aí que eu acho que o Cerato está aqui. Cadê o Cerato? Está ali, ó. Cara, o Cerato não sai da água, velho. Ó. Se levanta. Eu estou agachadinho aqui. Vamos ver se ele chega na beirada, daí eu pego ele. Tá. O outro Aquilobator foi embora. Beleza. Enquanto isso, a gente ficou observando aqui o Cerato. Que... Não sai da água. Ele virou marinho agora. Opa, agora se afogou. Não é possível. Foi lá para o fundo. Nem dá para ver ele. Sumiu. Ih, rapaz. Olha só o que eu encontrei aqui. O filhotinho do Aquilobator. Ah, pequenininho. Manda amizade. Ih, rapaz. Mandou agressividade. Calma aí, filhote. Não precisamos ser agressivos. Ah, que bonitinho. Sério. Olha que pequenininho. Vamos levantar aqui agora. De boa. E vamos seguir aqui para o rio. Ainda estou perto daquele local onde a gente estava caçando aquele Ceratossauro. Já está amanhecendo agora. E a gente já está aqui completamente cheio em relação tanto à estamina quanto à comida mesmo. E o pequenininho está lá. Opa, tem outro Aquilobator ali, ó. Está bem ali atravessando. Filhotinho está vindo. Beleza. Vamos lá. Chega aí. Calma, cara. Não precisa se afastar de mim. Vou gritar. Acho que ele não me viu. Olhou para trás agora. O nó ignorou completamente a gente. Cadê o filhote? Ah, está atravessando ali, ó. Legal que eu abandonei o filhote. Ele está vindo aqui agora. Ele teve que tomar um outro rumo porque, infelizmente, não ia conseguir atravessar completamente aqui essa parte do rio. Ele está vindo aqui. Está ali. O que é isso, filhote? Chega aí. Opa, opa, opa. Eita, tem o Aquilobator azulão aqui saltando. E aí, galera? Eita, está vindo uma tropa. Oh, tropa aqui. Será que encontramos uma galera da Aquilobators e outros dinossauros tudo reunido? Maluco, uma festa aqui, ó. Conseguimos encontrar um grupo gigantesco. Olha que da hora. É uma manada de carnívoros. Todo mundo agachado. Será que eles estão caçando alguma coisa? Olha o tamanho. Tem até deinônico aqui no meio. Vamos saltar em alguém aqui? Só para causar um caos. Capaz. Vou ficar só observando. Eu já estou cheio, então está tranquilo. Está vindo mais Aquilobators ali do outro lado e também um giganotossauro. Olha o grupo que a gente se enfiou aqui, ó. Olha a galera. Estamos dando amizade ali. Não sei o que houve. Vamos saltar? Olha, vou saltar. Aí, consegui. Peguei carona aqui, ó. Isso aí. Leva a gente. Senão você vai tomar uma mordida. Muito bom. Não quero caminhar. Estou com os pés cansados. Chega. Já estou cansado. O engraçado é que a gente é quase do tamanho do giga. Olha, estou tomando uma mordida aqui, ó. Olha qual é. Estão mordendo, cara. Eita, nossa. Começou ali agora. Estão caçando o giga. Manda ameaça. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos atrás. Vamos morder. Morde, morde. Muito bem, muito bem. Todo mundo foi para cima dele. Aí, colei. Morde, morde. Do nada, velho. Decidiram morder o giga. Eu acho que geral está com fome, né? Total, são todos carnívoros. Tem que se alimentar mesmo. Aí, estão mordendo ele ali. Vou saltar. Ah, quase. Pulei por cima. Começaram a morder o Aquilobator para tudo quanto é lado. Pelo menos o Aquilobator está conseguindo morder. Se grudou e... Ai. Ai. Nossa, me acertou. Fiquei de bobeira agora. Eu acho que vão eliminar, ó. Vai cair ali, ó. Corre, corre. Mandei aqui mais um grito. Ele vai cair, galera. Opa. O giga tentou me pegar. Nossa, caiu para cá. Aí, vamos lá, vamos lá. Caiu. Aê. Vitória dos Aquilobators. Mais uma galera. Na verdade, só ficaram Aquilobators lutando aqui, né? Perfeito. Vamos alimentar aqui. E já era. E bom, galera, com essa caçada épica que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. E eu acho que eu vou ficar com esse grupinho, né? Já que tem vários Aquilobators aqui juntos. Eles já caçaram até. O que é muito bom. Então, valeu a todos. Até mais. Tchau. Parece que está acontecendo uma batalha aqui. Pera aí. Estão atacando alguma coisa aqui em cima. Vamos ver o que é. Ó, passaram correndo aqui, ó. Eita, estão caçando o Daspleto, velho. Vamos soltar nesse Daspleto. Ah, não. Tiraram o Sorohrex. Achei que era o Daspleto. Nossa, não consegui grudar. Beleza, né? Estão pegando ele. Estão atacando os gigantes agora. Rebelião dos Aquilobators, velho. Que isso? Estão atacando os gigantes. E os gigantes estão atacando a gente. Mordida perto do outro lado. Opa! Nossa, consegui cruzar. Vou fugir pra cá. Isso que tem uma carcaça ali, né? Ó, veio atrás de mim. Me afastou agora. Gritou. Tem esse aqui. Não sei se ele quer me pegar. O Meip. Acho que não. Saiu correndo junto. Ó a batalha que está rolando lá. Eita, nossa, velho. Chegaram até a saltar ali. O outro está dando risada aqui do lado. Mudou a amizade. É, eu não vou assumir esse BO aí, não. Vou sentar aqui e ficar com a minha carcaça. Valeu aí. Agora sim. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri